E aí manos, mais um Como Jogar, dessa vez sobre Lissandra, as ondas que eu usei na partida vão estar aqui do lado. Lissandra não é um campeão que tá aparecendo muito no meta, mas pra solo kill mais low ela, ela acaba se encaixando muito bem, porque ela tem muito CC e bastante mobilidade com o E dela, e isso faz com que você consiga campar uma lane, forçar muitos ganks no adversário, pegar uma vantagem grande e ganhar o jogo a partir disso. Então essa partida que eu vou mostrar pra vocês, eu perdi o jogo, e eu vou mostrar todos esses exemplos onde o campeão não foi bom, ou porque que ele não tá tão bom no meta, e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu vou falar tudo sobre build, esse jogo demorou bastante tempo, então deu pra quase ficar full build, passar por todos os itens, e eu espero que vocês gostem. Obrigado. Acessem também as aulas da Player Link lá, eu, a Yael, o Shino e mais o pessoal aí da Player Link mesmo, dão algumas aulas lá, e você tem alguns campeonatos que vocês podem assistir, e isso vai ajudar vocês a melhorar esse vídeo. Nesse jogo eu acabei usando Cometa pra Lissandra, mas eu acho que a L seria uma opção melhor, pra você ficar pokeando seu adversário, e como era um TF, eu não tava muito convencido de que eu ia realmente conseguir pokear ele, ficar dando auto-ataque, porque ele joga sempre no range máximo dele, então eu acabei vindo com Cometa pra explodir ele quando eu conseguisse uma troca melhor. A Lissandra você vai upar o Q na lane, vai sempre ficar tentando usar seu Q pra limpar o wave, tentar dar dano no cara, tipo, quando eu toco em linha reta, ele se expande um pouco, e isso faz com que aumente a range e eu consiga dar um pouco de harasa, um pouco de dano no cara. Com a runa fluxo de mana mais a passiva da Lissandra, vocês viram que eu já usei 3 Qs e não gastei nada de mana ainda, foi a primeira vez que eu gastei, foi agora. Então eu acertei um poucozinho no TF, e essa lane fica basicamente assim, o que a Lissandra faz? A Lissandra não tá muito no meta, porque ela não tem muitos alvos pra explodir, geralmente nesse meta onde tem 3 tankers, você não tem muito como matar, você não vai dar muito dano em área, se você vai ter que buildar as zonas, porque se você entrar no meio da fight, mesmo se você exploda alguém com ultimate, você não vai conseguir ultar mais ninguém, não vai se ultar, vai ultar o cara pra matar o cara, depois vai acabar só morrendo, então isso é um dos problemas desse jogo. Mas vou mostrando pra vocês os pontos fortes principais dela, é muito fácil de setar gank de Lissandra, porque você tem um E pra se aproximar, aí você dá o W no cara, mais o Q pra dar dano, você tem todo aquele combo de CC, vai dar slow, vai dar o snare no cara com o W, isso faz com que você consiga eliminar rapidamente o seu adversário. Então aí ó, eu já usei o E pra sair do gank, porque eu vi, eu nem tinha visto o Zac ainda, mas eu vi que o TF tava vindo pra ser de mim com a golden card, queria dizer que tinha alguém aqui, então eu uso o E, pulo a parede, tô safe, é bem fácil capar de gank e gankar com a Lissandra. Isso faz ela um campeão bem útil, e dá pra ser usado na solo kill muito de boas. O meu TP nesse jogo era mais pra acompanhar o roaming do TF, aqui vocês podem ver que o TF foi base, então simplesmente uso o meu combo pra puxar, dou um Q, um E, outro Q, e já aproveito pra gankar bot, que o bot tá avançado, e eu tenho o TP, né, então eu desço aqui ó, já uso o E lá na frente pra pegar a Jana quando ela flechasse, e dou o combo nela, o W, um auto-ataque, Q, talvez o Eletrocutar seja bom pra Lissandra, não tinha pensado nisso, mas pode ser que use o Eletrocutar pra ela, depois eu dou uma olhada. Que isso, o Eletrocutar, mesmo que você não consiga pokear, quando você der o combo no cara, você vai dar muito mais dano. Então, pra eliminar um target, assim, pode ser melhor. Mas eu ainda gosto muito de usar feitiçaria com a árvore pra usar zonias pra ela, porque você vai acabar buildando zonias pra ela. E ter esse item é muito importante. Eu não buildei esse jogo, porque, primeiro a gente tava em snowball, eu comecei muito forte, então eu não ia precisar de zonias. Aí meu time começou a trollar, daí quando eu precisava de zonias já era tarde demais, e eu acabei não buildando. Eu decidi buildar mais a P ainda pra matar o Varus, ficou muito forte, e acabou que o jogo deu errado daí. Com ultimate fica muito fácil de matar esse TF. TF foi quebrar minha pin que eu pensei, porra, eu acho que eu consigo matar ele. Dou um Q nele, dou o W, espero sair o dano do W, ulto, vou dar outro Q, vou dar o E, já passo pela parede pra não levar tanto dano. A Evan chega, não consegue finalizar o cara, ele tá super low. O Zek vai dar o Q em mim, como eu levei esse Q, eu flash finalizo ele, porque eu ia acabar morrendo igual, né? Então, foi um pouco de besteira da Evan ter chegado perto do Zek ali agora, e foi um pouco de besteira minha ter levado esse Q, senão só flechava, matava o TF e provavelmente sairia vivo. Nesse jogo eu fui pra uma build mais de dano, como eu falei, eu vou pra eco de Ludens, bota de penetração mágica, mas dá pra fazer ação das eras pra ela, se você estiver contra uma lane AD e queira sobreviver a um burst, a campanha de inimigos de burstando. Então, fui pra eco de Ludens mais pelo dano, depois se protobelt, porque limpo a wave, dá um pouco de mobilidade pra ela. Aí tentei dar o E pra gankar, não deu certo, porque não alcancei o cara no W. Vou só limpando a wave e espero, posso esperar a Evelynn gankar aqui, porque o gank dela é muito fácil aqui no mid. Ou eu espero, meu ultimate, eu mato ela. Aí, no caso, a Evelynn pegou ele no meio do caminho, subo, ulto ele quando ele vai me stunar, que daí ele não consegue ir pra longe, e finalizo o cara. TF morto, puxo a lane. Eu tô guardando meu TP nesse jogo pra dar follow-up no TF, né? Então, puxei duas waves pra ele perder essas waves na torre, e já vou direto pra algum lugar que ele possa ultar, qualquer coisa. Empurrei mid, ele tá indo top. Ultou top, dei TP pra dar follow-up. Então, ele chegou, não conseguiu fazer nada. Chego lá e finalizo ele também. Kill pra Camille, a gente puxa essa top lane. Pra pegar a first tower do game. Vocês podem ver que eu não tô perdendo quase nada de farm na lane também. E eu puxo muito rápido com o Q e o E. Tô focando o E nesse jogo, focando mobilidade, né? Aqui foi uma das primeiras fights que a gente trollou. Eu flechei no meio da galera e me lutei pra dar tempo do Shen chegar nessa fight. E a gente continuou lutando, né? Tentei matar o cara, não consegui. Tentei enrolar o máximo possível, fiquei vivo bastante tempo. Ainda consegui causar slow, causar bastante dano. Mas mesmo assim, ninguém morreu nisso, olha. A mobilidade que eu ganho com o E faz com que eu consiga pegar os caras muito fácil fora de posição. A Jana passou ali, conseguiu dar engage nela, causou bastante dano. Eu não tinha ultimate, foi por isso que a gente não conseguiu finalizar ela. Mas só de causar esse dano, gastar o ult dela, gastar o flash dela, a gente já ganha bastante pressão de lane. Quando você tiver com um HP bom e tiver confiável pra dar engage, você usa o E. Tipo aqui no caso, ó. Eu uso o E pra me aproximar do TF, já dou o W, o ultimate nele, pra não deixar ele me bater. E ele morre sem me dar dano. Depois aqui nessa troca, eu vou estar um pouco low e eu vou acabar usando o E pra recuar. Como eu tô upando o E, meu E volta bem rápido, ó. Vou levar o CC, já uso o E, no que eu saio do CC já ativo, já saio lá atrás, tô safe. Tipo, não consegue me matar, já tô safe na fight, posso simplesmente recuar. Jogando pra frente, quando você tá em vantagem do jogo, a Lissandra acaba sendo um campeão muito bom. Você vê que eu puxo a lane muito fácil, eu boto muita pressão nos meus adversários, eu consigo, se alguém tentar dar engage, eu vou ter ultimate pra matar o cara. O problema é quando você começa a ficar atrás, isso vai atrapalhar muito o seu jogo, né. Vocês vão ver que eu vou começar entrando nas teamfights, não vou dar dano pra burstar ninguém, aí os caras vão conseguir começar a me matar. Isso vai fazer a gente ir ficando pra trás do jogo. Por isso que eu tinha que ter buildado zonias logo na partida, que nem o Fizz. Mesmo o Fizz estando muito forte, se você não tem zonias, você vai entrar na fight, vai matar um e vai morrer. Então eu preciso ter o meu zonias pra conseguir lutar contra a galera. Olha, tipo aí a gente matou todo mundo, leva até dois mid e não vai conseguir fazer nada com isso. A gente demorou muito pra sair também. Teve TP nas costas, mais útil TF. Aí a gente só morre. Aí eu me ultei pra recuperar a vida e não deixar a Kali virar em mim. Como a ult da Alessandra recupera a vida, você pode usar ela de forma defensiva sim. Às vezes pra se curar e dar dano ao mesmo tempo no cara. Ó, o combo da Alessandra que não deixa o cara se mexer. Eu indo nessa Jana aqui, ó. Vi que ela colocou a visão ali. Vou dar o E pra mim aproximar dela. Tenta causar dano com E. Não causei dano com E, isso é um problema. Dou o W, stun, dou um Q, ult, dou outro Q. Depois usei o Prato Verde pra dar mais dano e mais um Q. Então sempre intercala tuas skills com o Q. Tenta dar o E, causar dano. Aí você vai dar o W ou ultimate. Daí quando o cara sair de um, você vai dar o outro. E por aí vai. Ó, essa foi uma das primeiras fights que deu bosta. Foi aqui que o jogo começou a ficar ruim pra gente. E eu ainda vou conseguir virar nessa fight. Vou conseguir causar muito dano neles, ó. Usei meu E pra ir no TF. Depois eu percebi que eu consegui explodir o Varus. Aí eu virei, utei o Varus, dou o W, dou o Q nele, limpo os dois com o Protobelt. E quase consigo matar o TF. Se ele não tivesse esse flash pra se aproximar de mim, eu ia conseguir kaitar ele provavelmente. Ou esperar tempos do suficiente pra voltar meu E e meu W novamente. Jogado as boas de Lissandra. Espero no matinho com o pink. O cara se adiantou um pouquinho. Entro nele com o E. W ultimate. Consigo causar muito dano. Consigo dar pick-off em alguém. E a gente ainda perde essa fight de alguma maneira. O Varus chegou muito forte. E foi aqui onde ele começou a crescer no jogo. A gente perdeu a primeira fight. Os caras fizeram o Baron. Recuperaram a vantagem de ouro. A gente demorou. A real é que a gente demorou muito pra matar o TF. Era pra gente ter conseguido matar ele mais rápido. Mas ele ainda tinha cronômetro e cleanse. Isso atrasou muito a nossa jogada em cima dele. E fez com que os caras conseguissem voltar. Dar um re-engage e matasse a gente. Mesma coisa no top. Meu time começou uma fight. Eu tô longe. Eu tenho imobilidade, mas não é tanto assim. A Camille tá lá longe. Vai demorar pra dar TP. Nem sei se ela dá TP nessa luta. Isso acaba dando ruim. Chego na fight. Utei errado, né? Que era pra ter ultado o Varus. Não sei por que meu ult não foi no Varus. Mas tudo bem. Isso aqui eu tava em stream. Eu mostrei, mano. Fiquei clicando no Varus e não foi meu ultimate. Foi na Jana por algum motivo. Está tudo bem. Acontece as melhores famílias. E aí vocês já vêem o problema da Lissandra. Eu não tô conseguindo burstar o Varus. Porque o Varus tem item GMR. A Jana fica do lado dele. Vai ter mais uma fight que eu vou dar um burst muito forte no Varus. Foi aqui que eu decidi fazer mais AP. Mas por eu não ter zoneas, eu acabo não conseguindo lutar direito. Eu não consigo entrar, lutar e fazer alguma coisa. Tem TP bot pra segurar o Wave. Meu time continuou forçando o fight lá no top por algum motivo. Então aqui foi erro meu e do meu time. Era pra eu ter vindo junto com eles. Mas também não era pra eles estar lutando aqui. Foi meio sem sentido. Eu chego super atrasado na fight. O Varus chegou já. Acabo não fazendo nada na luta. Então a gente começou a perder esse jogo. Porque tipo, a gente fez umas 3 lutas seguidas erradas. E a gente perdeu as 3 fights. Os caras se recuperaram em gold. Pegaram. Acabaram pegando o Baron. Além do Baron, várias torres. E isso nos deixou pra trás em ouro. Essa aqui vai ser a fight que eu vou matar o Varus sem ult. Eu já tinha lutado no TF ali atrás. E vou conseguir matar ele mesmo assim. A gente vai ter uma Ward nele. Que eu vou ver ele vindo na nossa direção. Vou usar o E pela parede. Aí vai pegar todo o meu dano nele. Pegou o E. Pegou o W. Vou dar o Q. Mais o protobelt agora. Pra eliminar o cara. Consegui matar ele em 3 skills. Então eu tava conseguindo matar o Varus rápido. O problema era a Janna dando pill. Que dava muito shield. Me tirava de perto dele. E o problema é que depois disso. Se a fight continuasse. Eu acabaria não tendo dano pra matar mais ninguém. Então aqui eu consegui acabar matando os dois caras ainda. O Shane ainda morre pro... Pro brother aí. Não, tipo, nem matei ele. Achei que eu consegui eliminar, mas não deu. Então é isso. Depois dessa fight. Os caras fizeram mais um Barum. E a gente perdeu o jogo. Mas basicamente, Lissandra. Você vai... Eu vou tentar mostrar a outra fight pra vocês. Eu tinha que, tipo... Você tem que tentar se ultar, na verdade. No meio da luta. Pra causar o dano em área. E ficar safe. Se você tem a zone. Você não precisa fazer isso. Você ulta um alvo que você quer explodir. Aí você usa a zone. Se você precisar se defender. E espera seu time entrar. E você vai ter que usar o Flash pra sair. Ou o E pra sair. O problema é que você usa o E e o Flash pra entrar na fight. Aí você não tem pra sair depois. E esse é um dos pontos fracos da Lissandra. Por isso que ela não tá tão no meta. Mas eu ainda recomendo ela pra solo kill. Eu acho que ela é um campeão bom pra solo kill sim. Então, mano. Esse foi mais um Como Jogar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve. Manda pra algum amigo aí que gosta do campeão. E deixe aqui nos comentários o próximo campeão que você quer ver aqui no canal. Eu tinha que voltar e fazer a letra K do Kai. Mas eu joguei três ranking escolhas e perdi as três. Eu fiquei triste de desistir. Mas vamos lá. Talvez tenha no próximo. Acesse também a loja da NTZ. Lá com o cupom dele. Você pode pegar algumas peças originais da NTZ. E conseguir um descontinho. Então, muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deusir Tchau, tchau.